Tô naquela fome louca de manhã, na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul, só pra me irritar insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador, no teu cobertor, num filme de amor, seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar, que tal apostar a gente? Se não se fala mais por um mês, você vai ver que o tempo não muda nada